O que? Você? Você é gay? Não, fala. Eu não ouvi isso. Fala, mãe. Eu não tenho filho de mim. Epa. Eu não peguei nome mesmo esperando um menino, homem, macho, com a... Ele maiúsculo? Pra você falar pra mim que você é gay? Como assim que você é gay? Calma, calma. Calma, calma aqui. A culpa é sua, Inácio. O que é minha culpa? Porque você não fica pequenininha, você só trabalha, você não sai pequenininha pra passear, não joga a bola com ele. Ah, a bola é pequenininha. Ai, Inácio, eu não acredito. Você é gay? Calma, filho, isso daí não muda nada. Nós amamos você do mesmo jeito, independente do que seja, não é? Eu amar um filho gay, bichinha, que deita com outro homem, que vai pro inferno? Não. Não. Comigo não, Inácio. Quem resolve isso e se aprovê é você. Eu vou pro meu quarto. Aliás, eu vou pro meu quarto. Você sobe aqui. Vai, sobe daqui. Vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto, não tem mais, tá? Olha pra mim o que eu tô falando com você. Eu não tenho filho de mim. Eu quero morrer! Você tá vendo o que você fez? O que eu fiz? Você é hipócrita. Você é hipócrita. Você vive falando de Deus, do amor de Deus, mas se tem uma coisa que você não tem nesse coração, é amor. Você não tem direitinho que tá usando essa palavra, não? Como se fosse todo mundo. Isso, a culpa é sua. Você, você que não fica com ele, ele é gay e a culpa é minha. Coloca uma coisa na sua cabeça, isso daí não vai mudar. A única coisa que a gente pode fazer é ajudar. Esse mundo tá perdido e todo mundo tá perdido, não! Celo amor de Deus.